Além de ser uma linda modelo de sucesso e de ser filha da rainha dos baixinhos, Sasha Meneghel também é uma mulher independente que sabe como gastar sua fortuna. Mas você já parou pra pensar em como vive essa milionária? Nesse vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa de Sasha Meneghel. E aí, galera! Meu nome é Sabrina Riguete e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sabe Tudo? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a vida luxuosa da Sasha Meneghel. E se você está curioso pra saber como é a vida dela, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá conferir! Carreira! Nascida em 1998 na cidade do Rio de Janeiro, Sasha Meneghel Zaffer é filha de Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos e do ator Luciano Zaffer. Desde pequena, a garota participou de diversas apresentações da mãe cantando e atuando ao lado dela. Mas mesmo com a possibilidade de ingressar na televisão e seguir os passos de sua matriarca, Sasha decidiu tomar um caminho diferente. Em 2011, por seu talento no vôlei, ela foi convocada para a seleção brasileira sub-15, no entanto, acabou abandonando as quadras para investir em outros sonhos. Quando completou 18 anos, Sasha se mudou para os Estados Unidos na cidade de Nova York para estudar moda, se formando na Universidade de New School Persons. Hoje, além de atuar em seu campo de formação, ela também possui um público considerável nas redes sociais, o que faz dela uma representante da geração de influenciadores digitais. Imagina você ter sua vida exposta desde o seu nascimento? Literalmente! Porque o parto da Sasha foi transmitido no Jornal Nacional. Imagina ainda ter várias pessoas colocando bastante expectativa em sua carreira na televisão e você não querer nada disso. Querer optar por outro caminho? Não deve ser nada legal. Mas hoje, com maior independência e maturidade, a Sasha tem ganhado mais espaço na mídia, só que nas redes sociais. Imóveis Durante o tempo em que Sasha ainda estava estudando, a garota levou uma vida de muito conforto em Nova York. Ela dividia um amplo apartamento luxuoso com uma amiga brasileira na área da Union Square. Para se ter uma ideia, os imóveis mais caros dessa região chegam a custar mais de 40 milhões de reais. O aluguel do apartamento, que era rachado entre as duas amigas, era de nada menos que 23 mil reais. Após o fim dos estudos, Sasha voltou para o Brasil e durante o último ano esteve passando a quarentena junto com a mãe em sua casa. O imóvel localizado no Rio de Janeiro tem mais de 2.500 metros quadrados e definitivamente não falta luxo para a família. A decoração da casa utiliza móveis modernos contrastando com tons claros. E tudo parece realmente muito requintado. Há inclusive uma bela piscina na área externa, uma piscina com sauna na parte interna da residência e uma inusitada floresta dentro da sala. Já que a família ama ter contato com a natureza. Mas essa incrível mansão de Xuxa, onde Sasha vive bons momentos, está à venda por 45 milhões de reais. Desde 2020, a Sasha está noiva do cantor gospel, João Figueiredo. E eles pretendem morar juntos em breve. Eles já decidiram que vão morar em São Paulo e até o momento estão ajeitando as coisas da casa nova. Em entrevistas, ela já declarou que em breve irá fazer uma bela festa para comemorar a nova moradia. Mas claro, depois que a pandemia acabar. Faculdade Além de ter morado em um apartamento luxuoso em uma área nobre de Nova York, Sasha também desfrutou de uma das melhores faculdades de moda do mundo inteiro durante a sua passagem pelos Estados Unidos. A modelo estudou na New School Persons, que foi responsável por revelar grandes nomes na moda. A universidade conta com toda a infraestrutura necessária para que seus alunos aprendam com os melhores professores. Tanto a parte teórica como a prática. Obviamente, toda essa qualidade no ensino não sai barato. Um semestre na New School Persons custa 23.120 dólares, o que equivale a aproximadamente 130 mil reais. Isso significa que, por mês, a filha de Xuxa gastava cerca de 21 mil reais para estudar. Durante o tempo em que ela estava fazendo faculdade em Nova York, ela continuou fazendo trabalhos no Brasil. O que deixava sua rotina bastante agitada. E ela já contou que, muitas vezes, os seus compromissos de trabalho já prejudicaram as suas aulas. Carros Os automóveis de luxo também fazem parte da vida movimentada de Sasha Meneghel. A filha da Rainha dos Baixinhos já ganhou dois carros ao longo da sua vida. E, definitivamente, não pode se queixar deles. Quando tinha 14 anos, Sasha foi sorteada em uma rifa durante um evento beneficente em São Paulo. O prêmio? Nada menos que um Audi A1, que na época estava avaliado em aproximadamente 115 mil reais. Nada mal para uma garota que ainda nem podia dirigir, não é mesmo? Aos 20 anos, ela recebeu um presentão da Volvo, que foi entregue pela própria Xuxa em uma ação publicitária publicada no seu Instagram. O veículo era um Volvo XC40. Um maravilhoso SUV, sonho de consumo de muitas pessoas. Com uma potência de 190 cavalos e uma velocidade máxima de 230 quilômetros por hora, o modelo novo deste belíssimo carro custa cerca de 240 mil reais. E um episódio engraçado que já aconteceu com a Sasha e com a mãe dela em Nova York, é que uma certa vez elas pegaram um táxi que estava muito mal cheiroso. E elas tiraram uma foto tampando o nariz, como se tivesse frio. Mas, na verdade, elas estavam tentando evitar o mau cheiro do motorista. Viagens É impossível falar sobre a vida luxuosa de Sasha Meneghel sem citar as suas viagens. A pandemia, obviamente, está atrapalhando, mas Sasha não esconde de ninguém sua paixão por viajar. No ano passado, junto com seu namorado, ela fez uma viagem dos sonhos, com o direito a passeio de iate para Angra dos Reis. Mas a viagem que mais chamou atenção recentemente foi a sua ida para a praia paradisíaca de Tulum, no México. Um dos destinos mais procurados por celebridades e pessoas cheias de grana. O local possui paisagens simplesmente incríveis e tem tudo o que você precisa para viver uma experiência inesquecível. Para se ter uma ideia do luxo desse destino, Sasha se hospedou em dois diferentes hotéis, o Cai Tulum, onde as diárias custam cerca de 2 mil reais, e o famoso Palmaia, um resort 5 estrelas que possui diárias de até 7 mil reais. E a Sasha já está organizando a sua viagem de lua de mel, e ela contratou uma empresa especializada nesse tipo de viagem. Para se ter uma ideia, essa mesma companhia foi responsável pela lua de mel de várias celebridades, como Alok, Preta Gil e Cláudia Raia. Fortuna Desde bem nova, Sasha tem grandes oportunidades de diferentes fontes de renda. Aos seus 19 anos, por exemplo, Sasha fez parte de um time de modelos durante um evento em Saint-Tropez, na França. Hoje em dia, a principal fonte de renda de Sasha Meneghel é a sua carreira. Além de seus trabalhos como modelo, é com publicidade. Recentemente, ela e sua mãe investiram nada menos que 2 milhões de reais na abertura de uma empresa para gerenciar seus trabalhos. Já nas redes sociais, contando com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, Sasha também possui uma boa renda com publicações pagas na rede social. Entre as marcas que já investiram na artista estão Melissa, Armani Beauty, Arezzo e Alcier. E apesar de não haver informação sobre a verdadeira fortuna acumulada pela modelo, todas essas fontes de renda certamente já proporcionaram uma conta bancária bem recheada. Como você pode ver nesse vídeo, a Sasha não se contenta apenas com a fortuna dos seus pais, e ela mesma está correndo atrás da sua carreira. E agora formada como estilista, pode ser que ela invista em sua marca própria de roupas. Já que público, ela tem bastante e certamente ela venderia muitas peças. E se assim como eu, você não sabia de várias coisas sobre a vida da Sasha Meneghel, deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Ah, se você quiser seguir a gente em outras redes sociais, como TikTok, Instagram e Kawaii, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então até a próxima, valeu! Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.